Olá, tudo bom? Hoje eu separei para você os 7 erros mais comuns na hora de comer, de preparar, de armazenar o frango. É uma das proteínas que a gente mais usa no dia a dia, não é? Seja por conta do preço, que muitas vezes está bem mais barato do que a carne boviana, por exemplo, pela questão da praticidade, é uma carne de sabor suave, de rápido preparo, e normalmente agrada todo mundo, não é? Pessoas jovens, crianças, idosos... Então, é uma carne democrática, tem muita receita, é muito versátil, mas tem algumas coisas que as pessoas fazem na hora de preparar ou consumir o frango, que podem prejudicar ele, até mesmo colocar a sua saúde em risco. Eu vou te falar quais são esses detalhes para você prestar atenção, e a última, para mim, é que você tem que tomar mais cuidado. Fica até o final, que você não vai querer perder. Antes de começar, aproveita e me conta se você come frango aí durante a semana, quantas vezes por semana o frango entra no seu cardápio? E se você tem hábito de comer o frango como, cozido, assado, frito, ensopado, vou adorar saber como é que você consome no dia a dia, se você acha que tinha algum erro que você cometia, que você parou de cometer, eu vou adorar ver o seu comentário. Se você gosta desses vídeos assim, com dicas para a saúde, para a saúde da sua família, para aproveitar os alimentos de forma mais interessante, já dá logo a sua curtida, que eu vou entender que você gostou, trago mais vídeos assim e, lindo, que você me ajuda, né? Então, se você puder, curte o vídeo, isso é bem importante para mim. Vamos começar logo falando dos principais erros na hora de consumir o frango. Não tem como eu não começar com a questão de lavar o frango, gente, eu sei que muita gente gosta de lavar o frango. Ai, meu frango, aquele cheiro, aquela morrinha do frango, aquele cheiro, eu gosto de lavar com vinagre, gosto de lavar com limão, boto ele na pia, deixo ele de molho lá. Gente, isso é muito complicado, porque o frango, naturalmente, ele é rico em bactéria, ele pode ter bactérias como a salmonela, por exemplo, que são um tipo de bactéria muito perigoso para a nossa saúde, pode levar a diarreias graves, em pessoas mais imunocomprometidas, pode até dar problemas sérios de saúde, podendo levar a óbito. Claro que isso tem quadros muito extremos, mas é uma bactéria perigosa. E o que acontece é que muitas pessoas lavam o frango lá na pia e depois não higienizam tão bem essa pia, não tem que higienizar só a parte da cuba da pia em que você botou o frango. Eu acho que ele é um pouco nojento, você botar o frango ali perto do ralo, que normalmente, apesar de estar limpo, uma vez ou outra tem resíduo de comida, já é uma coisa meio assim. Mas depois de tudo, mesmo que esteja bem limpinho, às vezes a pessoa joga só uma aguinha ali, passa um sabãozinho por alto e continua cozinhando. Podem ter gotículas desse frango que espirrou para cima do mármore, né, da pedra da cozinha, de onde você cozinha, pode ter respingado e outras coisas, e pode ter o crescimento dessa bactéria, que é bem complicado. Eu sei que a gente fala assim, não deixe de lavar o frango, porque para mim, lavar o frango é fundamental. O que eu posso te falar é que você pode fazer, você pode pegar uma tigela funda, bota o frango lá com água, bota o limão, vinagre, o que você quer, deixa de molho, depois você pega essa água, joga com cuidado, bem perto do ralo, da pia, não fica fazendo aquele carnaval, jogando água com o limão, com o frango, para tudo que é lado, e depois você bota, lava com detergente, bota um cloro, uma água sanitária, um desinfetante, para você conseguir limpar bem a sua pia, tá, porque dessa forma você garante uma diminuição do risco da contaminação cruzada. O ideal é não lavar a carne do frango, o ideal é que você tente realmente temperar ele já na panela. Cozinhe bem ele para tirar esse cheiro que muitas pessoas relatam que tem, principalmente quando o frango às vezes é comprado fresco e é abatido ali na hora, a pessoa reclama que tem um cheiro um pouco diferente. Me conta aí se você lava o frango, se você lava, se você toma esses cuidados depois de lavar, de higienizar bem a área em volta, porque isso é super importante para a sua saúde da sua família. Segundo erro é você descongelar o frango à temperatura ambiente, a gente fala assim ai, de noite eu vou, ou então no almoço eu vou fazer um filé de frango grelhado, aí pega aquele bloco de... que vem, não é, do supermercado, aqueles peitos de frango ou filé de frango, pô, bota em cima da pia, parece um tijolo ali, e vai fazer outra coisa. Esquece da vida, deixa o frango ali. Primeiro que às vezes solta aquele líquido do frango descongelando, mais uma vez que suja a pia inteira e contamina a pia inteira, mas em segundo lugar, quando o frango começa a descongelar, ele começa a descongelar, obviamente, de dentro para fora, não é? Então às vezes o centro ainda está bem frio, quase congelado, não a temperatura ok, mas fora já está até quente, e dependendo da época do ano e da cidade que você mora, isso pode aumentar muito a chance de apodrecer o seu frango. Então você corre risco até de ter que jogar, é um horror, não é, a gente tem que jogar a comida no lixo, não dá para a gente fazer isso hoje em dia, ou pior, comer e passar mal. Esse erro também pode acontecer se você tem aquelas pessoas que gostam de marinar, temperar o frango em temperatura ambiente, então tem gente que fala assim, peguei meu frango, vou botar aqui um limão, vou botar um orégano, vou botar uma mostarda, vou botar um temperinho aqui e vou deixar aqui uns 20, 30 minutinhos, enquanto eu estou fazendo feijão, estou adiantando o arroz, antes de grelhar, antes de cozinhar. O ideal é que ele sempre fique na geladeira. Se você for descongelar, tira de véspera, já se organiza. Se puder ter um cardápiozinho melhor, mas pelo menos a refeição do dia seguinte, o ideal que você já sabe que você vai fazer de almoço e jantar, no dia anterior você já sobe ou desce, não sei como é que é a sua geladeira, para parte da geladeira, tira do freezer e bota na geladeira, e aí você espera, bota por baixo um pote, uma vasilha, né, se ele sair aquele líquido, não sujar a geladeira também, isso é importante, e deixa ele descongelar na geladeira. Ah, eu marinei, temperei meu frango. Então, na geladeira, tudo para diminuir o risco dele apodrecer ou crescerem bactérias ruins. Um outro erro está relacionado também com a questão de cozinhar o frango, porque, apesar de ser muito incomum, muitas pessoas não comem frango mal passado, diferente de uma carne de boi, né, que tem gente que gosta daquela carne sangrando, não conheço ninguém que goste de frango cru, né, vermelhinho sangrando, até porque a gente sabe que é ruim, tem essas bactérias que são bem prejudiciais, as que as pessoas já têm até um certo, né, uma certa repulsa, o frango mais vermelho. Mas observa se você está cozinhando bem o frango, principalmente quando são cortes maiores, quando é um frango inteiro, ou quando você levou ele, por exemplo, para assar, mas você não tem um controle muito bom dentro. Claro que o ideal é que a gente tivesse um termômetro, mas quase ninguém tem. Então, lembra que o ideal é quando você for fisgar, fincar o frango com o garfo ou com a faca, tem que sair de dentro dele um líquido transparente, para mostrar que não tem mais sangue ali, e deixa de fato ele cozinhar bem. Ah, eu estou fazendo ele aqui na panela, uma coxinha de frango, uma sobrecoxa de frango, está ficando seca a panela, mas eu não quero botar gordura, pinga água, gente, a água é sua melhor amiga, pinga uma gotinha de água também, não vai botar um copo d'água ali, que vai virar um fangão soltado, mais gotinhas de água tampa, deixa ele cozinhar, grudou de novo, mais umas gotinhas de água, vai soltando, para ele ir cozinhando naquele vapor mesmo, que ele está soltando da água e do próprio frango, e ficar totalmente cozido por dentro, até colado no osso, tem que estar o frango branquinho, ele não pode estar rosa, porque isso mostra que ele está mal cozido, e pode colocar a sua saúde e a sua família em risco. Com relação à parte nutricional do frango, um erro muito comum está relacionado à gordura do frango, ou o que você usa para preparar o frango. Gordura do frango, quando a gente pensa em gordura do frango, normalmente a gente pensa em pele, e para 90% das pessoas, o ideal é que você, de fato, retire a pele do frango, aquilo ali é muito rico em gordura saturada, ai, mas tem um gostinho ótimo, ai, mas deixa a carne do frango molhadinha, bem úmida. Gente, se você vai assar um frango e você quer que ele fique úmido, sem pele, bota um papel de alumínio por cima, vai manter o vapor ali, não vai ficar ressecado, esturricado, e você não precisa utilizar a pele do frango, porque mesmo que você depois pesque a pele, tire, cozinhe com pele, na panela ou na assadeira, a pele meio que derrete, dissolve, aquela gordura vai derretendo e vai se misturando na própria carne do frango, no molho que você está fazendo. Então o ideal é, antes de você começar a preparar o frango, dar uma tirada, uma limpada nesse excesso de pele, de pelanca, de gordura que tem ali no frango. Outro erro comum, também, com relação à gordura, é a quantidade de óleo ou gordura que você usa para cozinhar esse frango. Então cuidado com o excesso de gordura, de manteiga, até mesmo de azeite, que é uma gordura saudável, porque fritar o frango acrescenta muita caloria a ele e, obviamente, não é o que você quer, né, não é equilibrado para você, então prefira mesmo o método de cocção, como assar, que fica super gostoso. Aquele franguinho refogadinho, assadinho, né, assim, na panela de pressão ou na panelinha mesmo normal, com uma batatinha, com uma cenoura, com uma vagem, então, assim, prefiro... Ou grelhado mesmo, né, botou um fiozinho de azeite, pega os bifes de frango, os filézinhos de frango, dá uma grelhadinha. São opções melhores para o dia a dia, sem comprometer a nossa saúde, sem comprometer o nosso sabor. Lembra que tem uma playlist de receitas com frango aqui, muito deliciosa, vou deixar aqui embaixo na descrição para te inspirar. Outro erro super comum é a pessoa achar que só o peito do frango é uma carne nobre, uma carne saudável, que deve ser consumida no dia a dia por quem ela está fazendo uma alimentação equilibrada e saudável. Isso não é verdade, gente. Claro que o peito do frango é um dos cortes que tem menos gordura, mas você sabia, por exemplo, que a coxa de frango sem pele também é uma opção, com praticamente a mesma quantidade de gordura? E, muitas vezes, as pessoas preferem, principalmente as crianças, os idosos, então pode ser uma boa opção para você acrescentar aí e variar o seu dia a dia. Eu tenho até um vídeo inteiro aqui falando de diferentes tipos de cortes de frango e ideias de como você acrescentar no dia a dia, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Um erro também comum e perigoso é a pessoa descongelar e recongelar o frango várias vezes. Se a pessoa chegou do mercado, normalmente a pessoa compra o peito de frango congelado, não é? Porque muitas empresas que vendem frango já vendem ele congelado até para ter uma aumentada a durabilidade dele. Então a pessoa chega e já bota direto no freezer, porque não vai comer aquele dia. Ah, eu vou comer no dia seguinte, aí descongela o frango. Ah, não gastei todo, congela, descongela, congela. Os alimentos não são para ser feitos assim, tá? Então se você descongelar o seu frango, prepara ele e congela depois ele já preparado, porque aí você pode descongelar mais uma vez, depois que ele já estiver cozido e preparado. Também mesmo depois de preparado, você não pode ficar descongelando e congelando, porque isso pode aumentar a proliferação de bactéria e piorar a qualidade, né? O paladar da comida mesmo, a aceitação das pessoas. Então a regra é clara, pegou o frango congelado, vai para o freezer, você pode descongelar, prepara todo aquele frango que você descongelou. Se ainda sobrou na panela, você viu, ai, tem muito frango aqui, vai sobrar para a minha família. Já bota num pote, guarda esse frango preparado, cozido, congelado, quieta, bota a data. Você ainda pode descongelar isso mais uma vez, depois de cozido, mas aí também não pode congelar de novo, porque isso pode ser perigoso para a sua saúde, para a sua família, esse é um detalhe bem importante. E por último, gente, para mim, o erro mais perigoso, que infelizmente eu vejo muitas pessoas cometendo, é com relação à contaminação cruzada com o frango cru, frango cozido, o próprio frango e outros vegetais, alimentos e preparos que você faz, porque às vezes a pessoa pega uma tábua, uma faca e limpa o frango, né, às vezes tira o osso ou destrincha ele, tira a pele, leva ele para assar, para cozinhar e tudo mais. Aí eu sei de pessoas que abrem só a pia da cozinha, joga uma aguinha assim, não passa um sabão, não joga uma água quente, não higieniza corretamente aquela tábua e pica ali tomate para botar na salada, alface, às vezes até muda de tábua, mas usa a mesma faca, às vezes o frango saiu de onde estava assando, cozinhando, bota naquela mesma tábua antes de servir, corta ali. Então lembra sempre que o ideal é, um, que você tenha uma tábua para carne e uma tábua para vegetais, isso já vai te ajudar bastante com relação à contaminação cruzada. Pode até, pode até ter cores diferentes. E segundo, que você, depois que você lavou, que você de fato levou o frango para cozinhar, lava bem essa tábua aí, essa faca com água, com sabão, né, deixa ela bem higienizada, o mais higienizada possível, para depois, se você só tiver uma tábua, né, para depois na hora de você servir, destrinchar, cortar para a família, utilizar uma tábua bem limpinha e praticamente sem bactéria, que é o que a gente precisa. Eu tenho um vídeo bem legal aqui falando como minimizar o risco de problemas, de contaminação e riscos alimentares na cozinha. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo, na descrição, porque ele vai te ajudar muito, com certeza. Aproveita e me conta, então, quais desses erros você cometia, qual desses você nem sabia que estava errado? Normal, gente, ninguém nasce sabendo tudo, ninguém é obrigado a saber tudo, a ideia do vídeo é só ajudar, não é criticar. Então me conta se você queria, se você sabia e fazia algum desses erros, sem querer, na verdade, o que você vai mudar aí na sua alimentação e no preparo da sua alimentação do dia a dia. Aproveita também e deixa sua curtida, porque isso é muito importante para mim, isso mostra que você gosta do conteúdo que você apoia e confia em mim, isso mostra para o YouTube que esse vídeo aqui é legal para ser mandado para outras pessoas que precisam, então ajuda outras pessoas de forma indireta. E se você já conhece alguém que vai gostar dessa informação, sua avó, sua tia, sua mãe, seu pai, seu primo, compartilhe esse vídeo, vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui no canal. Até a próxima, tchau, tchau.